Salve moçada, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui um ritmo que é em 3x4 chamado Bandeira de São Filipe. É um ritmo calverdiano que eu aprendi com o meu professor chamado Kouami Gamal. Ele me ensinou como tocar esse ritmo que ele é baseado em toque de caixa. Eu vou demonstrar aqui e também vou tocar uma das faixas do meu CD chamado Do Conde para o Rosa, que eu usei esse ritmo. A princípio eu queria fazer esse tema só com instrumentos de barro e já tinha feito a base só com percussão e procurei o Mário Conde para fazer a melodia em cima desse ritmo e ele fez uma coisa que eu achei uma das coisas mais difíceis. O maior desafio que eu tive na bateria dos últimos tempos foi tocar a bateria dessa música, porque além de o ritmo obedecer a uma espécie de um mantra rítmico, ele fez acentuações, conseguiu fazer movimentos nesse tema e para mim foi difícil porque tem um solo de bateria no meio, mas eu não sou solista. Eu vou demonstrar aqui um pouco, vou dar um pause e vou aproximar da caixa. Então, voltando aqui, eu vou fazer o toque na caixa para vocês sentirem qual é a da manulação, tá? Vou soltar o metrônomo para ajudar a vocês se situarem. 2, 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Esse ritmo faz parte de uma coisa folclórica, né? E geralmente as coisas folclóricas são de fácil assimilação. Então, as crianças de tanto ver aquilo, eles acabam assimilando. Eu coloquei técnica de bateria, só que como os caras tocam, não tem tanta técnica assim, do repicado. Sempre um toque duplo, né? Para ajudar. É isso aí, essa versão mais técnica, mais baterística, né? Eu vou tocar o tema agora. E lembrando que quem fez o baixo foi o grande baixista Thiago Duarte. Ele colocou um baixo acústico que fez toda a diferença para eu poder gravar a bateria. me deu um norte, uma pedalada, sabe? Então, eu vou tocar o tema aqui. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal